é galera dia de casa cheia aqui no rei das capotas hoje a casa tá florida em bastante picape vários carros aqui equipando aqui com capota com engate película filme central multimídia mas esse vídeo que eu vou fazer agora é dessa maverique que o cliente está retornando aqui na nossa loja onde ele colocou a capota black colocou tapete vários itens e hoje ele retornou para nós colocarmos o santo antônio aquele santo antônio corrimão né o santo antônio que a ford também adotou como original que aquele santo antônio que vem fazendo o contorno aqui é e como ele vai usar bastante sacaçamba e precisa de muito ponto de amarração então esse santo o santo antônio vai ser perfeito para ele vai ser fixado aqui nos pontos originais o tubo vai passear aqui e aí a peça vai ficar super bem instalado ele vai poder movimentar tanto com a capota marítima vai servir exatamente para o serviço dele é isso aí galera vamos começar o serviço aqui e finalizando eu mostro o resultado final e comento mais beleza galera vamos arrepiar essa nave é isso aí galera e aí 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 finalizada hein galera é hoje é dia das maverique aqui aqui tá colocando estribos vamos vamos que vamos finalizar aqui o santo antônio corrimão aqui que instalamos no Ford Maverique o resultado final ficou muito legal e show né e ó bem firme galera não uma peça de enfeite não aqui ó todos os pontos aqui ó de apoio bem firmes dá para amarrar dá para usar ele aqui para amarrar uma carga e o legal que não precisa furar nada aqui ó ele já vem ó e fixadores né os fixadores já no jeito aqui para fixar na lata se um dia ele quiser remover consegue remover numa boa não furou não adaptou e é um item também original Ford nessa mesma peça aqui a Ford também pegou como original aqui que tivemos que fazer diferente só tivemos que acrescentar mais borrachas nesse detalhe aqui que quando o nosso menino terminou a instalação ele viu que tava um vão aqui isso porque esse suporte aqui deu uma leve levantada né na capota então nessa leve levantada nós vimos que esse vão aqui ficou aparecendo então meu menino colocou umas borrachas para justamente continuar a vedação que já tinha no carro né essas picapes aqui monobloco ela já não tem uma vedação 100% infelizmente mas a gente dá aquela melhorada colocando massa de calafetá silicone e às vezes umas borrachinhas a mais para dar uma vedação melhor e é isso aí esse aqui foi o Santo Antônio instalado no Ford Maverick como eu falei para vocês essa aqui é a segunda visita dele da primeira vez que ele veio aqui nós colocamos o tapete de caçamba que é um item muito legal muito importante na maioria das picapes às vezes você coloca uma caixa lá no fundo ou a caçamba né para proteger às vezes uma de um saco de empurro alguma coisa que possa danificar machucar a caçamba o tapete protege e também às vezes tem aquela caixa lá no fundo você consegue trazer até você aqui muito simples de utilizar e quando a tampa fecha a tampa meio que encosta aqui então ele não fica vibrando não fica batendo também coloquei aqui o kit de vedação da tampa esse item aqui que não deixa entrar poeira nem água entre esse vão aqui da tampa quando a capota tá fechada e ó se vocês repararem aqui fica um vão enorme né eu também vendi para ele a parte removível do engate colocamos o antifurto esse frizz lateral que combinou legal para caramba nele eu também tenho ele personalizado na cor e também coloquei o módulo que sobe os vidros beleza galera finalizada aqui o Ford Maverick quiserem conhecer esse e muitos outros acessórios vou deixar nossos contatos aqui vejam tudo isso no nosso site reidascapotas.com.br lá você encontra esse muitos acessórios e também pode entrar em contato aqui vou deixar nossos contatos aqui de Facebook também de Instagram nosso contato do WhatsApp onde passamos os orçamentos tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time galera agradeço muito por assistir nosso vídeo não esquecer de clicar no joinha se inscrever no nosso canal e até a próxima valeu E aí